Meninas, a Reni está com uma promo de sapatos incrível, maravilhosa. Eu vou deixar o link da promo aí pra vocês. É imperdível, só sapato de qualidade. Vocês sabem que a marca, inclusive essa sandália eu tenho. É a sandália que eu sempre faço provedor. Então, não sei se ela está na lista, provavelmente esteja. Essa daqui também eu tenho, várias sandálias eu tenho. E aproveitem. Vocês sabem que eu amo essa parte aqui de calçados da nossa Reni. Não é? Maravilhosa, sandálias aí incríveis, rasteirinhas. Então, dê uma olhada na lista pra vocês pegarem essa promo muito boa. Olha só aqui. Papete, tênis, a parte de tênis está sensacional. Muita rasteirinha, tem sandália também. Da ateliê, maravilhosa. Essa daqui é linda. Carinha do verão. Essas que vocês não gostam, eu vou passar rápido. Porque eu sei que vocês não gostam. Mas tem muita sandália. Com salto, sem salto. Sandálias aí mais confortáveis. Ou não. Ou com saltinho. Enfim, é uma beleza. É uma beleza o setor de calçados aqui da nossa Reni. Esses sapatos eu amo. Que são os mocacinha. Inclusive eu tenho esse. E é isso, gente. Se joga. Porque a promo está maravilhosa. Muito boa mesmo.